No vídeo 1 nós paramos da história do League of Legends na parte do Malfit, onde ele enfrentou o vazio e criou vidas... Eles perderam e ele criou vidas sozinho e talvez ele tenha que acordar pra enfrentar de novo. Agora nós vamos entrar na parte das guerras rúnicas e nos Darkin, que eu quero muito entender. Se você não assistiu o vídeo 1, vai lá. E se você assistiu, pega seu almoço aí e vão assistir parte 2 aqui da história completa e explicada do League of Legends. Bora de play! Bora! Tinha que já enfrentar, pois o vazio um dia vai acordar novamente e ameaça toda a Uniterra. Ele conseguiu trazer o fim da invasão do vazio em Katia, mesmo que ninguém nunca saiba disso. Sayajax foi até a cratera arruinada onde o vazio fora invocado, convicto de que devia morrer pela própria espada, como fizeram os Kohari do passado. Mas antes de tirar a própria vida, ele viu, em meio à devastação, um bastão flamejante atirado no chão, o mesmo que encontrar em Sabera. Nele ainda ardia o elemental de fogo que conseguiria ferir o vazio. A chama acendeu uma faísca no coração de Sayajax. Ele pegou o bastão e deu as costas para as ruínas de sua terra natal, protegendo essa última chama de Katia e a esperança que ela representava. Desolado e tomado pela vergonha, Sayajax, Kaiwinks, Kohari e Katia renunciou o seu nome. Dali em diante, ele seria conhecido apenas como Jax. A guerra dos ascendentes contra os ikatianos e contra as criaturas que saíram do vazio afetou os ascendentes de uma maneira muito estranha. Os ascendentes estavam tão estranhos que um deles, um dos mais inteligentes, começou a estudar o estado rebelde que os ascendentes ficaram. Eles ficaram muito insensíveis e mais propensos à ira. Nasus se isolou por vários séculos para estudar e tentar compreender o que tinha acontecido com seus irmãos imortais e o que isso significaria no futuro. Um desses ascendentes que mudara se chamava Aatrox. Ele estava na vanguarda de todo o conflito nobre. Aatrox era um ascendente. Era tão justa e verdadeira que os outros deuses guerreiros sempre se colocavam ao seu lado e 10 mil mortais de shurima marcharam sobre o soco. Eu achei que Aatrox era um demônio, cara. Mas não, é a arma dele que é o problema, né? Que é os dark. Quando a rainha Setaka pediu sua ajuda para combater a rebelião de Katia, Aatrox respondeu sem hesitar. E foi lá que Aatrox lutou contra o vazio e testemunhou toda a queda de Katia. Após anos de intensa batalha, Aatrox e seus irmãos finalmente barraram o avanço perverso do vazio e selaram as maiores fendas da Terra. Mas os ascendentes sobreviventes, autodenominados Sounatos, tinham sido para sempre transformados por aquela experiência. Aatrox é bravo, você viu? Parou o vazio. Apesar de um triunfo de shurima, todos perderam algo naquela vitória. Até o nobre Aatrox, com o tempo, shurima sucumbiu, como é o destino de todos os impérios. Sem nenhum monarca para defender e sem ameaça existencial do vazio para enfrentar. Aatrox e os Sounatos começaram a entrar em desavença. E essas desavenças acabaram virando uma guerra pelo que restava de seu mundo. Os mortais, fugindo do conflito, passaram a chamá-los por um novo nome. Um nome bem desdenhoso. Os Darkins. Um reino chamado Kamavor foi afetado pela guerra que estava se espalhando por Valrón. Existia um príncipe nesse reino ameaçado pelos infames Darkins. Com a coroa de seu pai em risco e muito mais herdeiros à frente dele na linha de sucessão, o jovem desafortunado foi dado como refém dos deuses guerreiros caídos. Esse nobre era Vladimir. Os mortais eram um pouco mais do que gados sob a tirania dos Darkins. Sua supremacia era evidente nos feitiços que teciam as artes de moldar a carne e transmutar sangue, que concediam a eles domínio da própria vida. Acreditando estar acima dos outros vassalos mortais e, portanto, ser digno de tal poder, Vladimir foi o primeiro de sua espécie autorizado a estudar essa magia horrenda. Sua devoção garantiu a ele um lugar privilegiado no batalhão do seu patrono, assim como o direito de praticar emomancia e de impor a vontade dos Darkins sobre seres inferiores. Ao longo do tempo, o deus guerreiro observou com divertimento enquanto Vladimir passou a governar seus súditos com tão pouca misericórdia quanto os próprios Darkins. Ninguém além de Vladimir sabia, mas fora ele quem dera um golpe final em um Darkin. Coberto em cicatrizes, cego e levado à loucura pelo esplendor da ruína de um Darkin, ele absorveu o poder suficiente para recuperar um corpo que nunca fora feito para durar mais do que uma vida mortal. E ele fez isso inúmeras vezes desde então, através de rituais hediondos demais para serem descritos aqui. O Vlad era um mago normal, matou um Darkin e ficou bolado. Temendo que esses ascendentes arruinados fossem tão perigosos para a sobrevivência de Runeterra quanto as excursões do vazio haviam sido, os Targonianos interviram. Reza a lenda que o Aspecto do Crepúsculo deu aos mortais o conhecimento para aprisionar os Darkins e o que o recém-nascido Aspecto da Guerra reuniu muitos seguidores para lutar contra eles. Sem jamais temer nenhum inimigo, Atrox e seu exército se prepararam e apenas quando já era tarde demais, ele percebeu que havia sido enganado. Uma força maior do que mil sóis o puxou... Não, mas Zoe não era um deus, Zoe era um Aspecto vindo do poder do Aurélio. Para dentro da espada é que ele carregou inúmeras vezes para a batalha, ligando para sempre sua essência imortal a ela. Eles acham que eu fui derrotado, que eu estou acorrentado, mas eu não me curvo a nada e a ninguém. Minha bênção será uma nobre carnificina. Então, calma, o Atrox é a espada mesmo, o Atrox é a espada. Ele só meio que perdeu a batalha, mas ele fugiu para dentro da espada e agora ele pega vários portadores, entendi. Bem próximo ao fim da Guerra Darkin existiam aqueles que tinham a coragem de empunhar essas armas Darkins. Existia um Darkin chamado Varus que foi encurralado por feras caçadoras vastaiesas e magos humanos a serviço de uma rainha guerreira de armadura dourada de Valrón. Essa rainha nunca foi revelada a quem realmente é. Ela teve a coragem de empunhar a arma Darkin nos últimos dias da Guerra Darkin, sacrificando a si mesma por uma vitória grandiosa. Nos meses que se seguiram, a rainha levou Varus para as primeiras terras, que mais tarde seriam conhecidas como Ionia. Transformada em um monstro pelo poder do arco, seu último ato foi ordenar aos seus seguidores que a enterrasse em um poço sem luz, submerso em um templo na montanha, com vista para a aldeia de Palas. E lá Varus ficou aprisionado, tanto pela magia natural de Ionia, quanto pelos rituais celebrados pelos guardiões do templo. Então Varus é o arco, né, e é uma rainha. Meio que, beleza, ela está enterrada, não sei se ela está viva ainda, né? Então assim, as coisas começaram a voltar a normal em Shurima. Porém, havia de nascer um novo jovem imperador que mudaria a história de toda Shurima para sempre, e até mesmo de toda Runeterra. E um novo imperador surgiu. Ele se chamava Azir. Com o tempo, as areias clamam a todos nós. Guiado por mentiras de um velho mago, que se chamava Zeret. Azir conquistou todo o continente de Shurima, antes mesmo de ser um ascendente. Quando finalmente Azir foi se tornar um ascendente, ele foi traído pelo seu melhor amigo, que guiou ele por toda a vida. Zeret, além de matar Azir, ainda conseguiu se tornar um ascendente. Porém, com a ajuda de Nasus e o alto sacrifício de Renekton, os dois ascendentes conseguiram conter Zeret e aprisionar o mago, o traidor. Porém, a morte de Azir é um marco na história de Runeterra, pois, se ele continuasse vivo, ele teria controle de todos os eventos futuros que acontecessem. E com toda certeza, não existiria nenhuma outra civilização. Nem Demacia, nem Noxus, e Onia nada. Apenas existiria Shurima. Usando o poder da ascensão. Ah, calma. Então, só sobrou Azir, Nasus, Renekton e Zeret. Zeret matou Azir, Renekton se matou pra matar o Zeret. Ou prender ele, eu acho que prenderam ele pra sempre dentro da pirâmide, ou lendo de alguma coisa assim. Só o Nasus que ficou vivo. Naquele momento, Zeret transformou toda Shurima em um deserto, enterrando para sempre toda a história Shurimane. A destruição de Runeterra estava por um fio, porém Nasus e Renekton se juntaram para conter Zeret e aprisioná-lo para sempre em uma tumba faraó. Renekton arrastou Zeret para a tumba dos imperadores e ordenou que Nasus selasse a porta. Com o pesar em seu coração, Nasus encarcerou seu irmão com o louco nas ruínas soterradas por toda a eternidade. Após o provável fim dos ascendentes, o fim dos Darkings, Runeterra entrou em uma nova era, onde um mago que superou a morte, vivendo em uma armadura de ferro, estava conquistando todos os reinos de Runeterra. O revenant de ferro Mordekaiser fundou o bastião imortal, um império... É foda, né? Nós saímos dos caras enganando um deus, o criador do mundo, roubando os poderes dele, fazendo os ascendentes, criando o vazio que matou tudo, tentando controlar o vazio, libertou tudo, os ascendentes limparam esse, fizeram armas que transformaram em Darkin, que foram os ascendentes meio Dark, venceram os Darkin, mataram todos eles, acabaram com o Shurimba sobrando apenas do Nasus, eu acho que pelo menos sobrou, para vir um espírito um de armadura agora, agora é o espírito de armadura que manda na parada. É um império gigantesco, onde ele guardava os segredos de Runeterra e também fazia experimentos de pós-morte. Porém, um pequeno império chamado Noxus, junto com uma mulher pálida e um mago de sangue, enganaram o Mordekaiser e tomaram o bastião para si, e além disso, eles aprisionaram o Mordekaiser de alguma maneira que até hoje ninguém sabe. O bastião imortal então se tornou a capital de Noxus, onde Noxus criou a sua base imperial. Com um dos maiores mestres da guerra derrotado por Noxus, a nação tinha tudo para crescer e prosperar como uma das maiores nações do mundo. As famosas runas de League of Legends sempre existiram no mundo de Runeterra, mas foram após alguns milhares de anos após a Guerra Darkin, o conhecimento sobre as runas começou a se espalhar de uma forma hedionda. Poucos entendiam a importância ou o poder absoluto que elas continham, mas todas as viam como armas a serem utilizadas contra seus rivais. Ryze e seu mestre Tyrus percorreram todos os povoados de Valoron, tentando estancar a paranoia e estimular o autocontrole. Mas, no passar do tempo, suas missões tornaram-se cada vez mais precárias, e Ryze podia sentir o crescente desespero de seu mestre. Finalmente, nos territórios de Noxus onde Ryze nasceu, a primeira explosão cataclisma enrompeu no que acabaria por ser conhecida como as Guerras Únicas. Eles olharam para o vale onde os exércitos rivais estavam e testemunharam a insanidade e a destruição em tão grande escala que desafiava todos os sentidos físicos, as construções, as pessoas, tudo se foi. E o oceano, que outra hora rumava para o leste, passou a fluir na direção deles. Ryze caiu de joelhos e olhou para o grande buraco aberto no mundo. Não sobrou nada, nem mesmo o vilarejo que uma vez ele chamou de lar. A guerra declarada logo se espalhou por toda a Runeterra. Ryze se viu obrigado a participar do conflito, a escolher um lado e a emprestar sua força mágica para a causa. Mas Tyrus se manteve firme. Os dois tinham que guiar os outros de volta à paz e rezar para que algo do mundo restasse quando tudo estivesse acabado. Sempre que Ryze encontrava os procedores das runas globais, Tyrus implorava por autocontrole. Muitos encontraram a profunda sensatez com a ameaça da anipulação total. E de fato, aqueles que já haviam sofrido amargamente na guerra poderiam concordar em entregar suas runas, mas ainda assim nenhum deles desejava ser o primeiro a fazê-lo. Com o passar do tempo e a propagação do conflito, Ryze notou que seu mestre ficava mais distante. Ele enviava seus aprendizes em tarefas que pareciam ter pouca importância, muitas vezes por semanas a fio. Em determinado momento, Ryze decidiu confrontá-lo. E para o horror de Ryze, descobriu que Tyrus de Elia havia se apassado secretamente não só de uma runa, mas de duas. Enquanto isso, nas guerras rúnicas, magos e diondos estudavam a magia das sombras. Foi daí onde o Nocturne nasceu, e toda a magia interligada com as sombras. O sofrimento das pessoas nas guerras rúnicas eram tão grandes, que seres que apenas existiam na matéria da existência do mundo espiritual de League of Legends, começaram a ganhar vida com aquela energia negativa, e dali se originaram vários demônios, como Evelyn, e supostamente como Fiddlesticks, entre outros. Escondidas nas selvas de Komungo durante a Guerra Rúnica, em algum lugar entre os grandes rios que cortavam o leste de Shurima, estão os lendários Jardins de Zir. Magias elementais transformaram o solo de formas estranhas e imprevisíveis, gerando plantas carnívoras e ferozes, que atacavam qualquer criatura ao seu alcance. Essas plantas se reconheciam coletivamente como Zyra, e havia comida em abundância para todas. O difícil é que a gente não sabe o quão poderosas são as runas, comparado com os antigos ascendentes, ou comparado com, por exemplo, os demônios que foram criados com as magias das sombras. E ainda mais comparado com o vazio. Quer dizer, então, que se o vazio voltar, ele destrói todo mundo? Ah, ainda tem a coisa, né? O Vole, a Nivea e o Orne, eles estão vivos. E eles estão rodando aí. Em tese, eles acham tudo isso muito fraco. Eles não estavam preocupados nem com o vazio. Então, em tese, eles são os monstros ainda, né? Eles que mandam em tudo. Tempos em guerra. Até que um dia, alguns magos invadiram essas florestas e tentaram devastá-la. Zyra protegeu o jardim como pôde, matando todos os magos. Ninguém das épocas das guerras rúnicas se lembrariam daquele momento. Porém, o que os magos fizeram deram certo por algum motivo, ocasionando alguma explosão mágica. Zyra, para se salvar, usou o corpo de uma das bruxas e protegeu a sua consciência. Após alguns anos incubada no corpo, um ser vivo nasceu, que conseguia enxergar e sentir. Ela se denominava como Zyra. Os jardins de Zyra acabaram, mas Zyra se manteve viva. Quando os rios de Shurima começaram a correr de novo, uma estranha vegetação foi vista em suas margens, avançando lentamente para o rumo ao oeste, a cada estação. E por mais que tente arrancá-la ou queimá-la, ela não quer parar de crescer. Próximo ao fim da guerra, Ryze foi atrás de Tyrus, para encontrá-lo e detê-lo com as runas que ele roubara. Amargurado e irritado, o mago mais velho insistiu que os mortais comuns eram como crianças imprudentes, brincando com poderes que não tinham capacidade de entender. Ele deixaria de agir como diplomata, para ignorantes sedentes por poder, e tinha que detê-los. Ryze tentou argumentar com Tyrus, mas não adiantou. À sua frente estava um homem imperfeito, vulnerável às mesmas tentações que condenava. O fascínio das runas havia deixado uma marca nele. Antes ele queria apenas a paz, mas agora tinha os instrumentos necessários para perpetuar o fim de todas as coisas. Ryze tinha que agir, mesmo que isso significasse destruir seu único aliado e o amigo no mundo todo. Ryze prometeu para si, depois de derrotar Tyrus, que protegeria as runas. E em pouco tempo, as maiores civilizações se destruíram. Terminando a guerra, Ryze agora entendia a tarefa que lhe herdara. Enquanto qualquer runa global permanecesse insegura, Runeterra certamente estaria condenada. Após o fim da guerra runica, muitas civilizações deixaram de existir e muitas começaram a existir por ter ganhado a guerra, e algumas tiveram muita sorte... Peraí, peraí, o Ryze conseguiu? Peraí que eu me perdi, calma. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, desculpa. Eu me perdi se o Ryze conseguiu matar o mestre dele? E tinha que detê-los. Ryze tentou argumentar com Tyrus, mas não adiantou. À sua frente estava um homem imperfeito, vulnerável às mesmas tentações que condenava. O fascínio das runas havia deixado uma marca nele. Antes ele queria apenas a paz, mas agora tinha os instrumentos necessários para perpetuar o fim de todas as coisas. Ryze tinha que agir, mesmo que isso significasse destruir seu único aliado e verdadeiro amigo no mundo todo. Ryze prometeu para si, depois de derrotar Tyrus, que protegeria as runas. E em pouco tempo, as maiores civilizações se destruíram, terminando a guerra. Cara, o quão poderoso é Ryze que derrotou o cara que tinha duas runas? Porra. Ryze agora entendia a tarefa que lhe herdara. Enquanto qualquer runa global permanecesse segura, rune terra certamente estaria condenada. Se o Ryze for... Eu não sei de onde veio o Ryze, mas se o Ryze for apenas um mago, e ele conseguiu derrotar um mago com duas runas... Ele é mais fraco, é tudo isso que a gente já passou. Ou seja, o Ryze não é tão forte assim, as runas não são tão fortes assim. Após o fim da guerra runica, muitas civilizações deixaram de existir, e muitas começaram a existir por ter ganhado a guerra. E algumas tiveram muita sorte e se moldaram totalmente por conta da guerra runica. Uma dessas civilizações foi uma das mais prejudicadas da história de rune terra. Hoje em dia, essa civilização é conhecida como Demacia. Devastada por causa de uma guerra onde ela não estava envolvida, tudo por conta da busca do poder pelas runas, que tinham a capacidade até de moldar a realidade. Tudo isso aconteceu bem no oeste de Valoron, onde os refugiados dessa guerra eram perseguidos por magos das trevas, os que ficavam para trás eram totalmente executados. A pequena civilização um dia resolveu se refugiar em uma floresta petrificada, e foi ali que eles perceberam que os magos não conseguiam utilizar a magia naquele local. As árvores fossilizadas formavam uma barreira natural contra a magia, e qualquer feitiço utilizado era simplesmente anulado. E é aqui que presenciamos na história de League of Legends a tecnologia mais essencial para Demacia, a petricita. A petricita é nada mais nada menos que essa madeira fossilizada com cinzas e lodo, criando um material altamente resistente à magia. Esse material tecnológico primitivo... Em tese, as runas dava o poder mágico só, né, cara? Então os deuses são muito fortes. Imagina o Atrox chegando aí, feio. Acabava com isso tudo aí. Imagina o Chogado fazendo... E Demacia fez aquela pequena civilização devastada ter a oportunidade de criar o seu próprio reino. A petricita é uma das tecnologias principais da história de Runeterra. Basicamente, dá pra fazer tudo com o petricita. Todo o reinado de Demacia, desde as casas, aos castelos e vilarejos, são revestidas com a petricita. Não só isso, como suas armas e armaduras, dando uma proteção mágica a mais. Todo o demaciano. Além de tudo isso, a petricita também influenciou na cultura de Demacia. Como esse material bem rochoso e rígido era a principal fonte de sobrevivência da civilização demaciana, consequentemente surgiram muitos escultores em Demacia para poder manipular esse material. Nas histórias de Demacia, você costuma ver esse ênfase em esculturas. Em um dos contos de Kale, por exemplo, é bem detalhado uma escultora esculpindo uma estátua de Kale. Mas não só isso. A história dá até detalhes da sensação de esculpir. Aqui isso é muito importante para os demacianos. Deu uma travadinha aqui, mas deixa eu voltar. É assim que nasce o galho. Além de tudo isso, existe um personagem que é inteiro de petricita, que é o galho. Um personagem totalmente criado por um escultor, que é o Durand, trazendo novamente essa ênfase a escultores em Demacia. Com o fim das Guerras Rúnicas, temos um marco na história onde é contado o tempo. Então a gente sabe que o presente da história de League of Legends está no ano 1000, porque faz exatamente 1000 anos que as Guerras Rúnicas acabaram. Então daqui pra frente temos poucos acontecimentos em ordem cronológica, mas sim apenas dentre esses 1000 anos. Bem, o primeiro acontecimento da história depois da Guerra Rúnica é a chegada de Viego, as Ilhas das Bensons, trazendo a maldição nas ilhas. Sim, as mesmas ilhas que a gente falou desde o começo da história foram amaldiçoadas praticamente no presente da história de League of Legends, onde Maokai também foi prejudicado junto, se corrompendo. Viego, pois, e Zod... Maokai se corrompe... ...e a sua esposa morta nas águas que Maokai encontrou no começo da existência de Runeterra, corrompendo as águas, transformando todas as Ilhas das Bensons nas terríveis Ilhas das Sombras. Mais ou menos nos anos 800 da história, temos também um descobrimento dos Cristais Berkner, onde a Família Ferros utilizou esses Cristais Berkner da raça do Skarner para criar os Cristais Hextech. O problema é que esses Cristais praticamente têm vida. Os Berkner utilizam eles para a reprodução, então a Família Ferros meio que prejudicou a raça do Skarner por conta disso. Porém, ela mudou totalmente a cidade de Piltover. Com os Cristais Hextech é possível criar armas, veículos e até mesmo prolongar a vida. Porém, de acordo com a cultura e os conhecimentos de Stahl sobre a magia, que há região com mais conhecimento sobre a magia de Runeterra, é dito que se você utilizar a magia de forma incoerente ou da forma que ela não foi feita para ser utilizada, pode se ocorrer catástrofes gigantescas por conta do desequilíbrio natural. Então mesmo que Camille trouxe o progresso para toda a civilização de Runeterra, ela também pode ter trazido o caos que está por vir. E finalmente chegando... É, interessantíssimo, mas velho, você vê que todo mundo aqui é muito fraco, né? Tipo assim, fica parecendo ser forte na hora que você não compara com os antigos. Exatamente, no presente da história de League of Legends. Cadê o Maokai falando nisso? No presente da história, temos muitos acontecimentos, como a volta da vida de Viego atrás da sua esposa Zoldi. Renascimento de Azir. A guerra entre Noxus e Demacia, onde o Saiyan morreu e depois de algum tempo ele foi renascido. A guerra de Noxus contra Ionia, a qual Suwen participou e perdeu a perna para Irelia. A fuga de um mago das prisões de Demacia chamado Silas, onde ocasionou uma grande guerra em Demacia de magos contra Demacianos. A segunda invasão de Noxus em Ionia com a ajuda do químico louco Singed, onde a bomba que ele criou para acertar Ionia era tão poderosa que deixou a Terra corrompida até os dias atuais. Também no presente da história, temos a volta dos Darkins, onde o poder de um verdadeiro Darkin foi provado, quando Atrox empalou o aspecto da guerra e matou. Ele provou ali que os Darkins também conseguem matar deuses. E também existe um ser que conta cada milésimo de segundo do presente da história. Um dragão celestial perdido no universo vasto de League of Legends, esperando o dia que ele poderá ter a sua vingança. Não importa em qual planeta, não importa em qual galáxia, eles sempre olham para cima espantados. Alguns caem de joelhos e veneram. Outros escondem-se atrás de muros e torres. Mas o que realmente fazem de melhor? Reimplorar por misericórdia. Tamanizão dele. Lendas nunca morre. Quando o mundo está chamando você, você pode ouvi-los gritando seu nome? Que isso? Que frase é essa? Lendas nunca morrem. Ah não, é a música, né? Ah, Legends Never Die. É porque tá traduzido, deve ter tirado a música. Cara, massa demais a história. E de tudo, o único cara que realmente é forte e não é um deus é o Jax, cara. Porque o Jax matou um aspecto, né? Naquela primeira guerra que teve, pelo que eles falaram. E no que ele vence um aspecto, quer dizer... É porque podia ser um aspecto fraquinho, né? Ele não fala qual aspecto que ele venceu. Mas se ele vence um aspecto que só é derrotado por um Darkin e que os Darkin apanharam pra eles, entendeu? Ele tá nesse nível de Darkin negócio e os Darkin seguram o vazio. Os únicos... Ah não, mas aí tem o Vole e os deuses lá acabam sendo mais fortes. Eu não entendi a Zoe da onde que ela entrou, se ela era um aspecto ou se não era. Mas parece que a Zoe era um aspecto também. Então é um meio... Um deus abaixo do Aurélio que foi transformado pelo poder do Aurélio. Interessante. Bom, já entendemos a cronologia aqui agora. E tem histórias separadas. Se vocês quiserem que a gente traze algumas histórias separadas, os personagens que tem no Idrift, a gente traz. Mas a queda de cronologia, já entendemos todas aqui. Algumas a gente já sabe. Igual da Lux, como é que ela nasce em Demacia, como é que funciona. Por que que ela tem magia, né? Mas as que a gente não sabe, a gente pode trazer aqui também. Deixa aí embaixo, me fala o que vocês acharam aí. E vocês viram que o Jax é brabo, né? Não tem jeito. Até a próxima. Falou! Fui! Fui!